O pessoal da DENARG e da DEIC fez uma busca, fez uma operação espetacular e acabou prendendo um traficante que trazia droga do Paraguai para o sul do estado. Vamos ver a matéria? É minha e do Anderson. Pode botar no ar. A operação dos policiais da DEIC começou às 3 horas da manhã. Eles estavam à espera de um traficante que vinha do Paraguai com drogas para Santa Catarina. E na cidade de Pissarras, eles encontraram este Del Rey, que já está praticamente desmontado. O Del Rey estava recheado de maconha. 110 quilos foram encontrados até agora, mas os policiais acham que não tem mais. A parte aqui do assoalho do carro, o pessoal do DENARG pediu apoio para o canil da PM. O Camilco Homer veio aqui e logo localizou, logo localizou que tinha maconha no interior do carro. Então começaram a cortar o assoalho do automóvel e foram encontrando droga. Cada corte que davam, mais droga aparecia. O resultado, o material está aqui, tem 30 quilos, 30 quilos de maconha, parte estava dentro do tanque e outra parte dentro do carro. Tem mais 80 quilos e que o pessoal já tirou. O carro foi todo desmontado. Vamos chegar aqui, vejam só. Aqui nessa parte, os paralamas, esse aqui foi retirado. Aquele outro lá, foi retirado também. Isso foi feito no local. E aqui dentro, desta entrada de ar, também tinha maconha. Tinha maconha em tudo quanto é canto do Del Rey. O Maicon Virgílio era o indivíduo que estava sendo acompanhado pelo pessoal da DENARG, porque ele havia saído de Laguna com este carro para buscar maconha. E deu certo o atraque. Ele parou na cidade de Pissarras para dar um descanso. Quando o pessoal botou essa placa aqui, pode ser até quente, mas o carro foi todo preparado para trazer maconha para Santa Catarina. Veja só, o pessoal continua ainda trabalhando. Aqui, o outro paralama que eu não tinha mostrado. Vejam só o barro. Esse barro que tem aqui é o barro da região da divisa, do Paraná, com o Mato Grosso do Sul e com o Paraguai. Então, 110 quilos aproximadamente de maconha. Mas o pessoal ainda não desistiu de procurar mais. Delegado, como é que foi? Vocês estavam à espera dele ou descobriram que ele estava descendo? Na verdade, o pessoal do DENARG está investigando o Maicon já faz uns dois meses. E hoje conseguiu, na madrugada de hoje, abordar ele. Nós já imaginávamos que ele estaria trazendo grande quantidade de droga. E aí conseguimos pegar mais de 100 quilos de maconha. Mais um trabalho de êxito da DENARG, da DEIC, Polícia Civil, trabalhando em prol da sociedade. Certo. O Maicon já tem passagem pela polícia, né? É, nós levantamos que ele já tem passagem por roubo, adulteração de sinal automotor e furto também. Certo. Aí migrou para o tráfico. A mercadoria era dele mesmo, né? Não, com certeza. Já abriu, né? Inclusive, ele confessou para nós, né? Mas a gente tinha uma investigação robusta por trás dessa abordagem. E tudo leva a crer que realmente a gente acredita que ele vai ser condenado pelo crime de tráfico de drogas. Muito bem, então. O tanque foi cortado pela metade. Botava uma parte com álcool e uma parte com maconha. O soalho foi devidamente preparado para trazer a maconha. O Maicon está autoado em flagrante por tráfico de drogas. Esse Nelrei aqui vai direto para o Ferro Velho. Vai direto.